O Brasil é peça mais má, que a pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa só não passa, que a pessoa já tem que falar. A pessoa já tem que falar. Legenda Adriana Zanotto